Antônio Anderson Carvalho foi achado morto na divisa do Piauí com o Ceará. Ele estava com as mãos e os pés amarrados e tinha marcas de tiros pelo rosto e tórax. Os detalhes? Ao vivo aqui com a nossa repórter, nossa correspondente lá de Parnaíba, Verônica Costa. Ô Verônica, quais os detalhes a respeito desse caso monstruoso? Que barbaridade? Quem é essa vítima? O que você tem de informações pra gente? Oi, Três, mais uma vez. Bom dia a todos. Olha, segundo informações, o corpo dessa vítima foi achada por populares entre a divisa do estado do Piauí e do estado do Ceará. A suspeita é que o cearense, o Anderson, que ele era natural aí da cidade de Chaval, mas ele residia na cidade de Barroquinha. São cidades que fazem fronteira aqui com o litoral piauiense ali do estado do Ceará. E a desconfiança da polícia é que ele tenha sido assassinado. Ainda em território cearense e apenas desolvado no estado do Piauí. Segundo a família do Antônio Anderson Carvalho Veras, ele saiu com dois amigos no último domingo. Tinha como destino a um local chamado de Poço das Almas. Desde então, ele não foi mais visto. Infelizmente, ele foi encontrado dessa forma. O Antônio Anderson, ele já tinha passagem pelo sistema prisional por tráfico de drogas. Ele fazia o uso de tornozeleira eletrônica e, infelizmente, ele foi achado com as mãos, os pés amarrados para trás e com esses indícios de perfurações à bala no rosto e no tórax. É um caso que ele será investigado pela Polícia Civil do município de Luiz Corrêa, que é quem fica responsável por toda aquela área do litoral do estado do Piauí, que já fazem fronteira ali com o estado do Ceará. E no local, tivemos aí a presença do 24º Batalhão também, que isolou o perímetro até a chegada da Polícia Civil e do IML3. Verônica, obrigada pelos detalhes. É claramente uma dinâmica que aponta para uma execução, uma execução de uma pessoa, como você bem disse, que já tinha esse histórico aí com esse mundo das drogas, mundo dos crimes, realmente esse mundo criminoso. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação, você tem prioridade, viu, Verônica? Está aí os detalhes, é mais violência, morte violenta lá no litoral do nosso Piauí. Esse corpo encontrado com muitas marcas de tiros, isso aponta para uma execução realmente e já coloca a polícia no caminho certo dessa investigação.